Uma técnica em enfermagem de 41 anos morreu nesta segunda depois de complicações durante uma cirurgia plástica no abdômen. O caso foi registrado em Manhumirim. Elizabeth dos Santos Barbosa chegou a ser transferida para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, mas não resistiu. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Ivan Duarte sobre esse caso. Ivan? Pois é, Saulo. Elizabeth dos Santos Barbosa, de 41 anos, muito conhecida e carinhosamente chamada de Beth, estava fazendo uma abdominoplastia quando veio a óbito. Infelizmente, ela teve problemas com o procedimento cirúrgico, tentou ser socorrida para o hospital em Manhuaçu, mas não resistiu e já chegou sem vida ao local. Elizabeth era técnica em enfermagem da Prefeitura de Caratinga e atuava no PSF do Distrito de Santa Luzia. A Prefeitura de Caratinga emitiu uma nota de pesar se solidarizando com a família e com os amigos da vítima e ainda enaltecendo os mais de 10 anos de serviço prestado por ela. O sindicato dos servidores municipais de Caratinga também emitiu uma nota, uma nota, aliás, agradecendo a Beth pelos serviços prestados. O velório e o sepultamento dela aconteceu hoje à tarde, Saulo. Ok, Ivan, obrigado pelas suas informações. Boa noite para você. Só então, complementando a informação do Ivan, o sepultamento já foi realizado hoje à tarde, às 4 horas, no cemitério do Distrito de Santa Luzia, na cidade de Caratinga. Obrigado.